Fala rapaziada, beleza? Começando aqui mais um videozinho pra vocês. Hoje a gente vai trabalhar de bombeiro, cara. A cidade aí tá precisando de bombeiro. Então a gente vai trabalhar de bombeiro. Cadê que é o bombeiro? Demorou? Parou com esse negócio de táxi aí. Mas a gente vai usar o carro do táxi só pra chegar lá no serviço. Aqui eu tô sem carro ainda. Aí, entramos aqui. Vamos lá no hospital, cara. O hospital, se eu não me engano, é ali mesmo. Deixa eu ver. É, ali mesmo. Ali é o hospital. Vamos lá. Como o servidor parece que não tem admin online, cara, os caras ficam se matando aqui, cara. Então dá pra tentar tirar uma grana com isso aqui, velho. Não, mas tomara que eu ganhe grana ressuscitando os caras também, né, velho. Mas não seja igual aquele lá do servidor que eu joguei lá. Não sei se foi do São Paulo. Acho que foi do São Paulo. A gente só ganha por tempo. Mas ganha bem por tempo, né. Ganha uns 4 mil. Ah, recebeu uma chamada de bombeiro. Ainda não. Eu não tô em serviço ainda, não. Então tem que ir lá, buscar o carrinho. Aqui foi o local do homicídio aí do último vídeo. Vamos aqui. Beleza. Fechamos aqui o táxi. Opa, a câmera é errada. Parece que é aqui, velho. Primeiro tem que ver o vídeo lá, os negocinhos. Depois fazer o prático e o perito. Enter. Acho que é aqui, cara, que é o hospital. Opa. Ih, acho que eu tô no lugar errado. Isso aqui é o lugar pra pegar morto. Sabe como é que eu tiro a carteira aqui, cara? Rapaz, sua carteira lá no SPAW, cara. É só você comprar a carteira mesmo, tá ligado? Não precisa fazer prova, não. Ué, velho. Eu vim aqui pra quê, então, mano? Ah, você veio pra cá pra ver se tem algum cadáver aí reconhecível, tá ligado? Ah, mas aqui não é o Detran? Não, aqui não. Esse servidor, não. Aqui não tem Detran, não. A gente compra a carteira e já era. Ah, pode ir pra ver. Ó, valeu aí, cara. Bom dia, você aí. Bom dia. Porra, não é aqui não, cara. Aqui é lugar pra pessoal morto, velho. Porra, agora nosso carro sumiu. Caralho, a parada ali, velho. O hospital nessa porra. Nossa, não é aqui? Não, é aqui sim, velho. Hospital. Ó, velho. Isso aqui é hospital, essa porra? Não, cara. Aqui é o Detran, velho. Não, cara. Ué. Ah, não precisa de Detran, cara. Dá pra comprar a carteira. Tá falando pra mim que aqui dentro, aqui é hospital, velho. Ué, aqui é hospital sim, caralho. Olha aí. Ali eu só tava na ala errada, mas deve ser por aqui por dentro. Aí, acho que é ali, não. Não, não, não. Porra, porra, a gente vai ter aqui, velho. Será que é aqui? Aqui tá fechado. Aqui dá pra subir. Não, pode ser aqui. Aquele lado, lá, é lá embaixo. Vamos ver isso aqui. Até que pareu, hein. Onde é essa porra, meu irmão? É lá em cima? Tem mais andar? Nunca entrei nessa porra. Subi aí. Fechado. Ah, é aqui mesmo. O que que tem aqui? É... Não, aqui é negócio de corpo. Corpo, IML. Vamos ver isso aqui é o quê? Isso aqui é... Isso, isso aqui é bombeiro, porra. Aí, ó. Vamos pegar o bombeiro. Agora vamos pegar o match kit aqui. Ih, rapaz. Quando tá o match kit? Ah, tá de graça. Então vamos pegar o 20 aí. Beleza, pegou 20 match kit. Agora sim, cara. Porra. Acho que daqui a gente já vai lá pra fora. Pra Reset MS. Aí, ó. Caralho, mas mudou lá pra puta que pariu. Tá carregando o servidor, velho. Aí, tá carregando. Então a gente vai pegar aqui o... A gente vai pegar um carro aqui agora. Parece que ela é no spawn de novo, cara. Os caras tão... Tão se matando toda hora. Eu vou dar aquela buzinada pra ele ouvir que eu tô chegando. Bombeiro, 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 bombeiro. Bombeiro. Alguém que me chamou aí, velho? Eu aqui, eu aqui. Sai, Tonho. Já tem gente trabalhando aqui, ó. Puta que pariu, velho. Você acha bonito fazer isso, Tolios? Você acha bonito fazer isso, Tolios? Você fica falando aqui que eu tô tentando reviver e ficar perdendo os negócios, cara. Cara, acho que eu vou ter que usar carro disfarçado aqui, velho. Que esses caras tão foda. Só que eu não tenho nenhum aqui, cara. Eu tenho um cara aqui pra reviver aqui, já. Esse cara do carro preto, ele tá matando os outros, cara. É a foda. É muito anti-RP, velho. E aí, bombeiro, me ajuda aqui, né, parol. Os caras tão matando geral ali, ó. É foda, cara. Não é até de mim no servidor, é assim, cara. Tô ligado. O servidor tá até massa, sem lag, mas aí tem esses idiotas que não sabem jogar, velho. É verdade. Ô, bombeiro, salva eu aqui rapidão, pô. Mas aí tem que esperar, pô. Tô deitando todo mundo aqui nesse palco. É foda. Valeu, cara. Muito obrigado. Falou. Até tu, bombeiro. Até tu morreu, cara. Mas ele não morreu, não, é. Era só um machucadinho. Tô de boa, é. E aí, cobrei. Não, não, eles vivem eles não, bombeiro. São bandidos esses caras aqui, bombeiro. Fica roubando o menino trabalhador aqui, ó. Eu não sou bandido, não. Eu tô aqui no chão porque os caras me mataram, velho. Não tiraram ninguém. Quem é, quem é bandido? Quem é bandido aqui? Mano, eu não sou bandido, não, velho. Não roubei ninguém. Esse cara aqui parece que não tem nada. Esse daí, ó. Esse daí, ó. Não, esse cara aqui não. Sai daqui, doido! Roubaram o meu dinheiro agora. Que isso, já. Deixa o cara aí, não roubar o cara, não. Não roubei o dinheiro. Quero me roubar. Me atiraram ainda. Me chamaram pra acertar o cara. O que é isso, jovem? Oxe, o que é isso, tá vindo? Me ajuda aqui, Tonho. O que é isso, jovem? Calma, não precisa brigar, não. Ajuda aqui, Tonho. Não rouba não, velho. Por favor. Por que roubar, cara? Só bombeiro, velho. Ele fez isso daí umas três vezes comigo, mano. Me derrubou. Não, porque tem uns caras que estão de bombeiro aí. Você tem esse mito que está ajudando assim, mas eles vão lá e te roubar. E aí, pronto. E aí, Tavim? Você vai ficar matando os outros aí, porra? Fala alguma coisa aí, filho. Eu vejo esse cara não. Eu vejo esse cara não. Se você não falar, cara, eu não vou ver, não. Tá me ouvindo, tá me ouvindo, tá me ouvindo, tá me ouvindo? Tô, 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 tô. Seguinte, aquele Eduardo e não sei mais quem, tava dando em spawn kill aqui no negócio. Eles me assaltaram antes. Eu não tava dando spawn kill em você. Não, mas eu bati em você sem querer. Eu fui bater no outro cara lá e bati em você sem querer. Peço perdão aí. Eu tava apertando o V pra falar, mano. Eu tava falando sozinho. Foi mal. Beleza, então. Ô, senhor bombeiro. Ô, Tonhão. Fala aí. Me responde uma pergunta. Como é que eu viro o bombeiro, assim? Tá livre, Diego. Tá livre. Você vai ter que ir lá no... Ah, você vai vir aqui, pegar o emprego de bombeiro. Aí você vai ter que ir lá no hospital. Você pode me ajudar? Cara, só você pegar o emprego ali de bombeiro, cara. Aí você vai lá no hospital, ó. Ah, sim. Obrigado. Qual que é o ícone do spawn? Do hospital? No mapa? É um... Um negocinho azul lá, parece... Lá onde que tira a carteira, tá ligado? Lá onde que tira a carteira lá e... Lá vai ter um lugar pra você ir lá. Poderia me levar? E aí, bombeiro, tranquilo? E aí, bombeiro, tranquilo? E aí, Tonhão? Oh, me dá uma carona aí pra pegar outro carro lá, velho. E aí, você, Tonhão? Tô aqui perto do carro do bombeiro. Tonhão, Tonhão. Ó. Tem como me levar no hospital lá? Tô sem carro. Eu também tô, pô. O que é isso? Isso daqui é na sua frente, né? Mas não é meu não, isso aqui. O cara acabou de chegar aí. O cara vai ficar puto, esse robocado, ele... Ah, ele pegou outro carro. Ele, ele, ele... É, aí, ó. Ele veio dar pra você, ouve. Ele falou, tô aí, Tonhão. É tu, Tonhão. Me leva lá. Oi, uniforme, pega lá também, hein? É, pega lá. Nossa, entendi. Deixa eu ver onde tá o hospital, aqui. Você vai entrar lá no hospital, cara, e vai lá no último andar, cara. É lá no último andar que você pega a roupa e os bat kits. Entendi, entendi, entendi. A cidade aqui tá perigosa, hein? Sim, mano, já... Aqueles... Aqueles dois caras lá, velho, me assaltaram uma vez. Aí ficou uma meia hora sem bombeiro pra mim. Ficou uma meia hora caído. Aí eu morri. Fui pro spawn de novo. Daí, eles estavam matando o meu parceiro Diego. Aí eles desceram do carro e atropelei os dois. Falo mesmo. É foda, é porque tá sem a de mim, cara. Aí fica difícil. Os caras abrem o servidor e deixam abandonado. Porque tava ação do demônio. Isso aí tá travando bastante aqui também. Aí vai lá naquele portal branco lá, ó. E vai subindo as escadas até o último andar, velho. Quanto que tu tá corrido aí? Que eu sei que você não é taxista, mas precisar de um dinheirinho aí. Deu de mil só, cara. Desce aí, metido. Desce aí, desce aí que eu te dou. Preciso descer não, só apertar cá, hein? Aê, valeu aí. Valeu aí, até mais, hein? Obrigado. Falo. Deixa eu aceitar aqui. Pronto. Agora a gente vai lá reviver o cara lá que pediu ajuda. Falta que esse carro aqui não é o meu. Tô na hora falando que eu roubei esse carro. Mas eu peguei esse carro aqui porque o cara lá deixou ele. Ele pegou um outro carro. Já que alguém tinha pego o meu. Meio que fez uma troca. Parece que é aquele cara ali. Não, não é ele não. Esse é o da ponte? Vou recusar aqui. Uh, quase que bate. É recusar ali, mas não dá pra recusar dentro do carro. Rapaz, mas tá morrendo muita gente aqui, a cidade, cara. Não sei o que tá acontecendo aqui, não. Porra, lá embaixo, cara. Eu vim aqui pra cima de novo. Vou ter que descer ele na frente. Vamos virar aqui agora. Vou ter que ir na contramão porque é uma emergência. Agora tem que achar onde tá o cara. Os caras estão aqui em cima. Só que eu não consigo entrar por aqui ainda. Ou dá? Não, dá não. Dá pra virar aqui? Acho que dá pra virar aqui. Eu vou virar aqui. Praticamente no spawn de novo, né? Os caras estão se matando ali, velho. Gostar. É, o servidor caiu. É, mas deu pra mostrar bastante coisa aí também desse bombeiro. O servidor tá foda, cara. Os caras estão se matando muito. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A gente tá com uns 13 mil aqui, ó. Eu vou tentar fazer um outro vídeo ali, no que ele serviu mesmo. Então, até o próximo vídeo. Valeu e falou.